Agora, a pergunta é, você largou o Rio de Janeiro, deu pra cá, pra São Paulo, por quê? Aqui, culturalmente, é muito mais efermescente, né? Rio de Janeiro é uma cidade muito bonita, cidade de um carisma incrível, mas assim, tá difícil lá, sabe? Economicamente, ninguém tá com dinheiro, as coisas tão fechando, os teatros, se não estão fechando, as peças normais, vamos dizer assim, tudo as moscas, tá muito complicado, sabe? Até a questão da violência também. É, não é tanto quando se fala, mas, logicamente, não se compara com aqui, né? O problema do Rio é que é uma cidade cercada por comunidades, mesmo ali nas áreas ditas nobres, onde a gente se pula, e aí isso não é tráfico, é milícia, então é tudo muito assim misturado, eu chamo o Rio de um paraíso caótico. O paraíso mesmo é essa casa, gente, que a gente tá. Eles conseguiram encontrar em São Paulo uma casa deliciosa, e nem consegui ver a filhinha dele, porque cadê só filhinha? Diz que agora tá com as vizinhas, né? Que é como ela aparece aí. Tá passeando, brincando. É, é, pulando corda. Aí não, se sentiu em casa mesmo, vontade, né, aqui, a vizinha é maravilhosa, né? Totalmente. Aqui tá muito mais gostoso mesmo do que o Rio, mesmo sentindo falta, de vez em quando de uma praia, de um sol gostoso. É, a gente não é de praia, né? Então a gente vai praia duas vezes por ano, então nesse sentido, mas o que é bonito no Rio é você andar, você vai ter uma orla, aí tem aquele armarinho, né? Entendi. Mas a gente é muito urbano também. É verdade. Então uma cidade como São Paulo, eu me identifico bastante, porque a gente tá em São Paulo, né? São Paulo é São Paulo. em vários trabalhos aqui, minha vida inteira vindo, né? E sempre que eu vim, eu falava, eu tenho que morar aqui um dia, eu tenho que morar nessa cidade, porque é uma cidade, parece que a gente tá em outro país.